Dona Vaca Dona Vaca E a madeira que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar Dona Vaca Dona Vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável E o iogurte muito suave Dona Vaca, a senhora sabe trabalhar Queava todos no seu Qua, qua, qua Qua, qua, qua Queava todos no seu Qua, qua, qua O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar